E aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Tava de bobeira aqui agora no PC, aí o meu patrão liga pra mim aqui no WhatsApp. Kawan. Cara, bora jogar e tal, 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 tal. Opa, bora jogar, vamos jogar agora. Vamos demologar aqui agora no CF, já gravamos aí pra vocês e demos um show aí no porto, hein? Já vou dizer logo que a gente deu um show no porto aí, levamos geral. Então, confere o vídeo aí se você quer ser o meu patrão, primeiro o link na descrição. É nóis, tamo junto. Confere o vídeo aí, valeu! E aí, Helena, manda um salve aí. Salve aí, patati! Cadê o patatá? Tô louco. Tô louco, já tomou, já tomou? Já. Ah, calma, tá bom. E dois, três, três, três no Conect. Quatro. Quatro Conect? Vou pegar os quatro. Aham. Vou pegar os quatro. Vai pegar nas costas. Vou pegar os quatro. Vou pegar os quatro. Quatro mil, quatro mil. Vou pegar os quatro. Ah, caralho, só tinha três, cara. E eu pinei nesse último. Caralho, mano. Caralho, rushou os quatro? Os três mil? Foi, pô. Não dava pra segurar, não. Show os quatro logo. Peguei um meio. Só tinha um meio. Tem um fundo A, um fundo A. Vou pegar o fundo A. O fundo A é meu. Caralho, ele nem tá esperando, ó. Ah, caralho. Tô Conect lá. Conect o quê? Conect B. Vou Conect B aqui pelo meio, então. Peguei. Ah, caralho, 79. Vou pegar o cara do meio. Ah, tá viradão lá. Fundo A também tá rushando, né? Ninguém fundo A, ninguém meio. Tá tudo B aí. Pior que eu já atirei. Tá tudo aqui mesmo. Pior que eu já atirei. Não dá nem pra eu... Tem um aí, ó. Ah, é. Nossa, bangaram. Tem um em cima do A, em cima do A. Peguei em cima do A. Conect também aqui, óbvio. Fundo B tem, fundo B. Peguei um Conect. Eita, tem um cara muito lagado aqui, fio. Ficou atacado flash na minha cara, né? Foi mal, e eu... Eu ia bangar o cara que tava vindo do B. Boa, moleque. Gareta? Boa, moleque. G99, o cara que se papou, eu acho. Eu nem olhei quanto foi. Puxar a K aqui. Bora rushar esse B aqui. Os caras tão rushando o B, né? Vamos bater de frente com eles aqui. Vira o Roto. Vai. Ali, ó. Peguei. Boa. Peguei. 3K, 3K, 3K. Meu, caralho. 3Hs. Eu acho que não tem mais ninguém aqui não, tá? Opa. E aí, outro. Ai, assim, moleque. Tá lá no ar. Tá lá no ar, tá lá no ar. 71. Matou. Moleque matou. Eita, porra, o cara tá na C4, cara. Ah, o cara tá no... O time todo foi atrás de kill. Caralho. Depois do cara que nós tava lá no ar, ele plantou. Eu, taria. Vacilo, cara, do time. O time todo veio atrás de kill. Peguei. Tô indo pela base dele. Tô indo pelas costas do B. Ninguém. Ninguém dentro do bombe B. Deve tá tudo casinha. Tem algum lá no ar. Fire in the hole. Flash grenade. Ai, cê vai da puta. Ai, caralho. Toma. Peguei no soco quase que eu moro, cara. Pra ele. Tá, tá. Ô, putaria. 34, mano. Deixa eu ir plantar bem aí. Ai, tomei. Tá em cima do ar. Tá em cima do ar. Dá uma snipada. Uma snipada. Eita. Deixa eu pegar a barra. Peguei o meio. Deu uma bala no cara. O braço dele apareceu. Caralho. Ô, putaria. Tem um aqui. Conecte B. Tô ligado. Ó, tem um fundo do ar. Ô, não. Acho que tá lá em cima do ar. É. Vou tentar pegar ele. Tem um meio. Entrou. 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 Conecte. Cara imortal. Já tá muito miado. Ai, morreu. Morreu. Boa. Tudo ar. Tudo ar. Ai, carai. Tô miado. Ser de HP. Ser de HP. Tá rushando. Ah, buceta. O cara veio pelo cantinho, cara. Eu pensei que ele ia dar a cara lá. O pico dele agora foi bom, hein? Naquela deu bom, hein? Naquela eu levei 4k. Na realidade foi 3k. Depois eu peguei mais um, hein? Eita, porra. Me cegaram muito agora. Morri. Logo. Esquerda tem aí. Tem um na sua esquerda. Tô ligado. Já vi aqui. Moleque me cegou. Dei a galera cego nele. Carai, velho. Tá foda. Tem um aqui. Eu sei que tem um aqui. Eu não sei onde. Voltou. Voltou. Tá lá em cima do ar. Eita, porra. Que bala agora nesse cara. Eu vi, hein? Tem um vindo. Os dois vindo do ar. Ó, tem um agora. Ele já deve ter dado a volta. Já deve tá aqui no B, quer ver? Tá não. Tá não. O cara deve ter corrido. Tá aqui. O cara segurou. Ele é da mãe. Ainda tirei 38 dele. Bora ruxar o meio seco aqui. Bora ruxar o meio seco aqui. O meio tá vindo ninguém, não. Eu acho, né? Pelo menos não veio. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Peguei. Fleta. Tava cego, mas deu pra pegar. Ô, tava cego não. Tava esmalgado, mas deu. Caralho, velho. Eu não subi nem a pau ali. Você faz o Conec aqui. Ninguém. Conec B, não. Tentar tudo. A maioria tá tudo lá no A. Peguei. 4K, 4K. Eita, 4K. 5, 5, 5. Tem outro ali. 5K, moleque. 6K. Cadê? 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 Ai, viado. Tá não. Ai, caralho, viado. Eu sou só um pra pegar. Tá, tá não. É, tá aqui, ó. Tá a ponte. Nossa, tá na base. Passou. Passou base, o moleque pegou. Caralho, viado. Tá meio. Tá aqui, ó. Acho que subiu o Conec. Sabia. Caralho, levei 7, filho. Pois é. Puxa a Bison agora. Puxa a Bison. Vamos lá, vamos lá. Olha pra direito, olha pra direito. Ninguém, ninguém. Pode entrar. Peguei, piscina. Vamos lá, vamos lá. Rush aqui, rush aqui com noises. Ah, caralho. 75, eu tirei a mira do cara, mano. Meu Deus. Olha o THS varado. Né? Ninguém em cima da ponte. Fundo, fundo A, fundo A. Rushando fundo A. Eita porra. Rushando fundo A. O moleque voltou, cara. Peguei meio. Tem outro rushando aqui meio, quer ver? Valei. Tem rushando A. Rushando B. Rushando B. Peguei o B. Onde, onde? Em cima da ponte. Direita ou esquerda? Esquerda. Fundo A, é? O outro? Ou é em cima? Em cima. Peguei essa AK aqui que é melhor. Cadê a minha AK? Ela não joga sozinha, não. Ih, deu ruim pra mim, então. Deu ruim pra mim, então. Gosto de jogar com AK que joga só. Olha o cara. Ensinando ali. C4. Opa. Bala aqui. Agora veio de onde? Veio do meio, será? Veio do meio. Um tá no ar, né? Será que ainda tá no ar? É, um tá no ar. Não, ó. Desceu já. Agora tá não, né? Eita, cara. Deu ruim. Deu ruim. Trinta segundos, viado. Carre pro B, viado. Ai, cara. Corre bem. Tocar agora. Então, Conecte B aí, ó. Conecte nada. Conecte nada, moleque. Conecte nada, moleque. Você escapa pra nós, porra. Conecte nada. Conecte nada. Conecte nada. Conecte nada. Conecte nada. E aí, ia acabar, cara. Dez segundos. Ainda bem que o cara meteu a cara. Ele foi burro. Era pra ele ter segurado. Talvez nem desse tempo pra eu plantar. Conecte B, Conecte nada. Eita, porra. Ah, pinei no cara. Ainda bem que o cara me salvou. Conecte B entrou, ó. Vai ver ruxar B aí. Ah, tem um. Conecte B ruxado, eu acho. Eita, eu tô com 20 de HP, cara. Fundo A tem. Fundo A? Eita, porra. Eu vacilei. Errei dois tiros. Não, não. Tem dois aí. Eu tô com 20 de HP só. Posso meter a cara, não. Ponte lá, ó. Em cima? Aham. Direito. Nem vi. Tirou a cara. Tiro a cara, tiro a cara. Pegou ele já. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que eu vou ficar aqui nas costas. Vou esperar pra ver se eu pesco alguém. Eu tô miado. Posso meter a cara não. Se não, eu me foda todinho. Vou ficar nas costas aqui. Cadê, moleque? Ah, acertei, cara. 80. Puta merda, 92. Tá ruxando o B aí, ó. Acabado. Fundo B, fundo B. Tá com 20 de HP só. Pega esse kill aí, ó. Vou meter a cara aí, ó. Boa. Se o 4 e 20 tiver vivo, ele tá com 8 de HP. Boa, moleque. Isso aí. Isso aí, crã. Aí. Vamos juntos. Representamos, hein, nós dois, jovem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Manda um salve aí, Cauã. Salve, galera. Cauã é um dos patrocinadores do canal aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou foda aí. Deu pra gente fazer um frag legal. Ganhamos aí. Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau.